Nesta sexta-feira à tarde, três pessoas foram detidas em Balneário Camboriú. Um deles é menor de idade e travesti. Nesse momento, a suposta vítima, um empresário da cidade, Mazinho, está dando depoimento. Bom, a princípio, nossa equipe chegou aqui com a ideia de que cobriria um suposto sequestro. Mas, até o momento, as informações estão confusas. Segundo uma das pessoas ligadas à vítima, foi uma festa que acabou dando errado. Houve consumo de drogas pelos convidados do empresário e, enquanto a situação fugiu do controle dele, ele acionou a polícia. Antes que os policiais chegassem, aí sim ele teria sofrido ameaças, inclusive de morte.